E aí pessoal, tudo bem? E se eu fizer isso aqui, o que acontece? Retirei o cabo SATA de dados do HD e o sistema continua rodando. Olha que incrível, tá salvo na memória. Opa! Viu pessoal, o que acontece quando desconecta esse cabo? É isso. Agora vocês vão ver que vai pedir o HD. Olha lá o que aconteceu. Pediu lá, insert boot, median select boot device, entre os aqui. Então isso acontece. Então o cabo está desligado, sem o HD e sem o sistema operacional. Aí eu falo para você, qual que é o risco que ocorre quando a gente faz isso aqui? Pode corromper o sistema, corromper a partição, melhor corromper a partição. Ou pode também diminuir a vida útil do HD ou do SSD, no caso você estiver usando o SSD. Ou pode queimar ele ao desencaixar esse cabo. Mas eu acredito que não queima, porque esse cabo aqui é apenas para trafo de dados. Se eu retirar esse aqui, aí aqui sim, está alimentando 12 volts. Nós temos o GND aqui, que é o terra, o negativo. E temos aqui de 3,5 volts e 5 volts. Então eu acredito que se eu retirar essa aqui, pode queimar, danificar o HD. Agora, se eu tivesse ligado o cabo antes de fazer o loop ali, antes de fazer a leitura, poderia voltar para o sistema. Vamos ver se vai acontecer isso? Então eu vou voltar aqui e vou ligar novamente. Ficou ligado. Muito cuidado, porque eu não posso encostar uma polaridade na outra. E agora eu vou pressionar o CTRL ALT DELETE. E vamos reiniciar e vamos ver o que vai acontecer. Se, por si só, o sistema, o BIOS e o Windows conseguem carregar e corrigir o erro do desligamento. Vocês perceberam que durou bastante tempo. Retirei o cabo de dados e o Windows ficou bastante tempo salvo na memória. Então ele conseguiu carregar. Está vendo, pessoal? Então, essa experiência que eu fiz é para ajudar você a entender, a alucidar os problemas que acontecem no carregamento do boot inicial do computador. Então vocês percebem que pode ter um problema. Aqui no nosso caso, foi um problema físico. Eu retirei o cabo do SSD. Então significa assim, é como se fosse um mau contato, né? Quer dizer, perdeu a conexão. Então, quer que vocês entendam isso. E agora, eu vou esperar ele carregar e vou retirar o cabo de energia para ver o que acontece. E vou mostrar para você nessa experiência, tá? Pessoal, nunca faça isso, tá? Porque aqui eu tenho equipamento de teste para poder fazer, para mostrar para vocês. Apenas como título de experiência. Então, carregou, já abriu o sistema, já estou dentro do Windows. Isso aqui pode trazer sérios problemas. Olha, o que eu fiz aqui pode trazer sérios problemas futuros para esse HD. Como travamento e redução da vida útil. Vou retirar o cabo de energia. Com muito cuidado. Retirei o cabo de energia. E o sistema ainda continua na memória virtual. Ele vai dar um erro de tela azul logo na seguida. Erro. Deu erro. Tela azul. Agora, eu vou voltar aqui, antes de dar o loop. Liguei. Cabo encaixado. Ele tem que carregar e fazer a correção automaticamente, tá? Vou mostrar mais perto aqui, que os cabos estão encaixadinhos. Olha, o HD está corrigindo as falhas aqui, provavelmente o braço, a cabeça de leitura do disco estava desalinhada, acabou de alinhar. Fez um barulho e talvez ele não consegue corrigir e voltar ali o sistema. Vamos aguardar. Vamos aguardar para ver se vai fazer a correção. Está demorando muito. Então, pessoal, vocês percebem o seguinte, quando der essa tela azul, esse erro, vai gerar um código para você. Isso aqui é muito rápido. Mas, se você conseguir bater uma foto e identificar, através dele você pode buscar informação na internet e resolver muitos problemas. Mas, aqui, o que aconteceu foi uma interrupção de dados, o primeiro teste que eu fiz. Então, é claro, se não tem o fluxo de dados entre o processador de memória e o HD, vai dar tela azul. É óbvio, vai interromper. E, no segundo teste, eu fiz uma interrupção da alimentação da energia, do cabo de energia. Então, o HD, ele deu um estalo no momento que eu retirei e parou de funcionar. Então, ficou por um tempo o Windows na memória, mas, logo depois, ele já descarregou e deu tela azul. Então, quando isso aconteceu com você, é porque ou houve uma falha no carregamento de dados, ou uma falha na alimentação do próprio HD. Então, quando eu aprecio essa mensagem para você do Insert Boot Media Device, isso significa que tem um problema de conexão de dados, ou conexão de energia com o HD, ou com o SSD. E pode também ser ocasionado por falta de partição, partição corrompida, seria um exemplo. E, também, quando queima o HD, queima o SSD, dá essa mensagem de erro também. Temos que identificar a origem do problema. Então, primeiramente, a gente testa o cabo SATA, que é o cabo de dados. Depois, a gente testa o cabo de energia. E, se não funcionar, a gente pode testar esse HD em outro computador, em outra placa. E, também, testar um outro HD, um outro SSD, na placa que não está carregando, tá? Então, está relacionado com a interrupção de dados e de energia. Então, pessoal, se você chegou até aqui, gostou do teste, deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal. Isso vai nos fortalecer, isso nos incentiva a fazer mais vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Compartilhe essa experiência com seu amigo, na sua rede social. Vou ficar por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. E um grande abraço a todos. E um grande abraço a todos.